Aí eu fui tomar aquele café, o café é ruim, porque tava frio e muito forte, né? Aí eu tava limpando ali a pia, eu peguei pra jogar logo esse café fora, deixar tudo limpo, né? Ele veio animar pra tomar o café dele. Eu dei um susto, eu falei, caramba, a bichinha tomou um litro de café. Porque tava gostoso, parece um café forte e gostoso que eu fiz de manhã. O café dele? Tava bom? Não sei como tava gelado. Então a garrafa não tá segurando, porque eu fiz bem... Não, mas a garrafa não tá segurando mesmo. Eu fui tomar o café do voo, tava frio. É o café do voo? Uhum. Eu vou ver depois, se tiver... Eu coloquei água quente, tia. Ferveu, hein? Ficou. Eu fiz um café bom hoje de manhã e jogaram tudo fora. A pia adorou, a pia adorou o café. Ah, pia de senha. Eu vou mandar sapra do voo aqui. Vou pegar lá. Aquela que você comprou pra mim também. É igual dessa daí. Ela deixa quentinha. E tem aquela outra também lá, não sei o que que é, também que nós ganhamos. É boa também. Ó, antigamente eu acordava 9 horas, chegava de manhã, tinha batida pronta, tudo certinho. Agora é eu, 6 horas da manhã, fazendo batida, fazendo café, assando pão de queijo pra minha donzela. Aí você não vai acordar 6 horas da manhã, você vai estar acordado.